Salve, salve rapaziada, beleza? Essa aqui é a nova moto aí do canal Fazendo um vídeo em detalhes pra vocês aí, ó Belezeira GSX S1000 Um vídeo mais em detalhes aí pra vocês, rapaziada Tá com um escapamentinho do link Aqui até que no meio tá original Aqui só tá a ponteira A balança dela como é bonita Plaquinha Ó o painelzão dela aqui Vocês vão conseguir ver aí Tá dando um reflexo ali na câmera 36.000 km E é isso aí, rapaziada Essa é a nova moto do canal Moto que a gente vai tá fazendo Um vídeo pra vocês Belezeira Um vídeo bem rápido Mas pra apresentar a mesma moto Em detalhes Belezeira E é isso aí Se gostou já sabe Deixa aquele like Se inscreva Dá aquela moral pra nós Fechou? Valeu e fui Pegar um voo desse aqui Ó Caleb Sem vergonha E aí